Nem dê-me outro dia, se eu sabia o que era o fado... Onde é que estás assim? Ontem à noite apalhaste cá uma babadeira... Mas estou a perceber-te disso. Apercebi-me, então eu fui dar contigo a tentar despires as calças pela cabeça. Acaso vi um bocadinho, até vi um bocadinho. O quê? Está bem, mas pelo menos divertiste-te lá na festa? Pois é, acho que lhe diverti. Pelo menos disseram-me que sim. Pins, como está o tempo lá fora? Como está o tempo lá fora, pá? O horror, pá! Chuva e venta o dia todo! Eu acho que com o dia que está o sol longe, nem vai pôr o nariz de fora. Não é parte nenhum. Eu também com este frio não punha nada de fora. Bem, e o frio? O frio? Bem tão frio do caraças. Não sabes lá o que é frio, frio. Olha, frio é quando eu fui à América. Na América aquilo é que é frio. É um frio fresco, frio seco, frio frio. Frio americano, sabes como é? Era tudo tão frio, tão frio. A gente, por exemplo, queríamos aquecer qualquer coisa para comer, punhamos no frigorífico. Roberto, tu ontem apanhaste a maior babadeira que eu já vi em toda a minha vida. Pô, amor de Deus, eu bebi qualquer coisinha, não foi babadeira. Mas para cá até me portei bem, vim para casa, não me ticou ninguém. Não houve problema nenhum. Olha, não foi isso que disseram os dois homens que puderam trazer. Que é o mau, foi o último isco. O isco é que é o mau. Devem ter sido muitos últimos. Tu lembras-te, por acaso, daquela loiraça minha amiga que eu te apresentei? E na pala... Peraí que estou à cura do outro santo. Isto é aqui do santo. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. A loiraça, aquela loira... Aquilo é que era uma grande borracha. Está na lema? Ô, Beto, conta-me lá isto do borracho. A garina, como é que era? O borracho estava eu, pois. A garina, bem, era aquilo, aquilo é que era uma matelona, aquilo era tudo. E tinha uns olhos, bem, uns olhos azuis, assim, transparentes, parecia a água da piscina. Ah, e que mais? E o nariz, o nariz... Os olhos pareciam a água da piscina. O nariz parecia uma presta de saltos. O... saltaste? De cabeça mesmo. E que tal, e que tal? Ia-me afogando. Tu ieste afogando, mas foi com aquilo que tu bebeste ontem à noite. Bem, é óbvio, eu só queria que visse. Só queria que visse a quantidade de porcarias que aqui o Berto enfiou pela goela abaixo. Desculpe, desculpe. Não, não, não enfiei porcaria nenhuma. O que eu enfiei pela goela abaixo era só o líquido, só o líquido. Não fizeste outra coisa a noite inteira, filho? Quase que não conseguias dar um passo. Não consegui... Olha, pelo menos estive duas horas deitado num sofá e não precisei da ajuda de ninguém. A vergonhaça para o lavador. Eu também não percebi para que é que passaste a noite toda a beber, hein? Bem, houve, chegou, ouviste? Sentou-se ao balcão e pediu logo uma garrafa de whisky. É, é por causa da gripe. Ao fim de meia hora já tinha desaparecido. A gripe. A garrafa. Bem, só em whisky ele mamou para aí dois litros, ouviste? Dois, dois litros de whisky. Merte, para quê? Para quê? Já disse, por causa da gripe. Para causa da gripe. Eu nunca ouvi dizer que o whisky matasse os micróbios da gripe. Não mata-me as imbebedas. Enquanto os micróbios estavam com os copos, não me chateavam a mim. Pronto. Berto, para com isso. Tu estás à dieta. Tu tens de deixar de beber, Berto. Não, não. O povo hoje disse. Seis dias são dele. E o dia de folga, que é só um, é meu. Portanto, eu posso comer e beber o que quiser nesse dia. E é hoje. Só que aquilo que tu bebeste ontem à noite, tu esgotaste as folgas nos teus próximos seis meses, filho. Eu acho que a tua vida tem um grande vazio. De que lado, filha? De que lado? Aqui. Bem, aí na barriga é que não tem vazio de certeza, óbvio. Não, Berto, não é na barriga. É na alma. Tu às vezes não sentes assim, um grande vazio na alma. Oh, filho, tu por acaso não andas a vender essas coisas do time sharing? Não andas, não andas? Não, não. Eu achei que tu devias pensar no casamento. Lagarte, lagarte, bate na madeira, bate nos açores, bate... É que tu precisavas de uma mulher que olhasse por ti, que te fizesse companhia, percebes? De uma mulher que... E coisa e tal. Estás a ver? Olha, é um apelido bonito para uma mulher. E coisa e tal. Estás a ver? Não, filho. E coisa e tal. E... E tal e coisa. Estás a ver? Não estou a pospumar. Sexo, Berto. Sexo. Onde é que ela está? Onde é que ela está? Onde é que ela está? Não está em lado nenhum, filho. O que eu acho é que tu devias ter uma vida sexual normal, percebes? E para isso, eu penso que o casamento ajudava. Quer dizer, o casamento, o casamento... Pois, quer dizer, o casamento ajuda, sabe? Mas o casamento é o preço mais alto que o homem deve pagar pelo sexo. É o vilá. E o sexo é um preço muito alto que algumas mulheres pagam pelo casamento, sabes? Sabes que falando das mulheres... Até gosto das mulheres... Não, não é que eu não vou pegar porque é que ela é mesmo a sério, não. Sabes que a gente, por exemplo, quer pedir a mão a uma mulher com a maior das delicadezas, não é? Pedir a mão. Elas dão-nos a mão. Quando chega a altura delas meterem a mão no nosso bolso, nunca mais atiram-me de lá. Isto é que eu já não perdi. Roberto, mas tu não gostavas de ter um filho? Ou melhor, assim, um rancho de filhos à tua volta, todos parecidos com o papá? Parido por mim, não, mas gostava, gostava. Gostava, não é? Assim, gordinhos, gordinhos, que nem uns tchucos. Tchucos, tchucos. Assim, a comerem, a comerem... que nem uns alarvos. Não, não, isso não, isso esquece uma coisa dessas. Olha, a pensar no teu filhinho, acho que a nossa família não é assim muito dada a ter filhos. O que é que falta ao meu filho? Sim, o que é que falta ao Nuno? Não, não falta nada. E a minha é que me falta um bocadinho para ter o cabedal que eu tinha quando tinha uma ano onde era mais novo. Não, não falta nada, até. É uma criança muito linda, uma criança muito encantadora, tem uma cara tão bonita, tem uma cara tão bonita que até podia, sei lá, fazer publicidade na televisão. Tu achas, Berto, é sério? É sério, é sério. Eu por acaso também acho, eu também. É sério, é sério. É sério. Eu por acaso acho que ele podia perfeitamente fazer publicidade, assim, às papinhas das crianças, não é? Ou aos iogurtes. Assim, àquelas comidas saudáveis. Aos preservativos, também. A que propósito? A propósito, já viste o que era? A carinha do Nuno assim na televisão e ao ver-se assim uma voz off por trás, se não quer repetir uma coisa igual a esta, use preservativos. Está quieto, está quieto, está quieto, está quieto. Ora, tu estás a abanar a árvore das patacas. Não sejas camurro, não sejas calor. A tua árvore das patacas sou eu. Não é tu, não é? Mas tu não tens árvore bestal, querido? Não é bestal, nem é animal. Quem é que te dá o pão para a boca? Quem é? Quem é que te dá os casacos? Casacos não. Aquelas coisas para pôr nos ombros de visor em plástico. Quem é? Quem é? Quem é que te dá os bayanodóbulos para tu andares na estrada? Quem é? Portanto, a tua árvore das patacas sou eu. Porque eu é cliente de capaxta, eu é que sou um rico. Estás a comer? Olha, por falar nisso, por falar em riqueza, exatamente. Tu és rico. E já que tu não queres ter filhos, ouve lá, porque é que tu não adotas uma criancinha? Porque já pensei nisso, já pensei nisso. Já pensaste nisso? Já escrevi à Cláudia Chifre. Para adotares um filho dela? Não, para adotá-la a ela mesmo, por acaso. Então, e ela, e ela, e ela? Ela, quer dizer, ela até nem é contra, mas, sabes, eu sou rico, mas ela pedia-me um monte de dinheiro e eu para ficar com as crianças. Ah, Alberto, mas agora a sério, sabes, é que eu conheço uma senhora, coitadinha. Ah. Que tem uma menina, coitadinha. Ah. Que perdeu os paizinhos, coitadinhos. Ah. E eu estava a achar que tu... Ah, tu estavas a achar que o teu maninho, coitadinho. Quer dizer, abria à porta uma criancinha qualquer para vir aqui para casa, quer dizer, já não me bastava o teu filhinho, aquele animalzinho. Oh. Aquele animalzinho. Bem, eu até gosto, até gosto muito do teu filhinho. Gosto muito dele, tenho muitas saudades dele, mas longe desta casa. Beto, tu sabes o que és? Um grande síssimo egoísta. Estão ali a Idalete com uma senhora, o que é que se passa? É que a velha tem uma neta, está vendo? Perdeu os pais. E a Idalete quer que eu adote o bebê para mim, para ser-me um filho, adote e filho. Eu não quero. A Idalete quer, é? Quero. Mas quem é? Quem é Idalete para dar ordens? Tu não és o homem da casa, quem é que manda aqui? És tu ou não és? Só. Então para que é que estás a escondir? Estás com medo da maninha? Estás? Não. Então levanta-te, vai lá e diz o que tens a dizer. Mas eu não posso levantar sozinho, tens para ajudar. Tu tens para te levantar. Claro. Tens toda a razão, eu tenho que lá ir. Tenho que lá ir. Não é pronto eu te ir apanhado de uma grande abobadeira e envergonhei toda a gente que a minha irmã a manda a pocha-se pescada e diz o que ela tem a dizer. Porque um homem é um homem e um gato é um gato. Berto! Eu tenho a impressão que o Berto não está cá. Ó Pires, não me venhas para cá com tangas que eu sei perfeitamente que ele está cá. Se o Pires está a dizer que não estou cá é porque não estou cá. Berto! Já aqui! Está bem, maninha. Também não é preciso te arretares também, não é? Que irritação para quê? Me dá! Me dá! Me dá! A senhora é que é o irmão da Letozinha. Eu não sou o irmão dela, ela é que é a minha irmã. Se o senhor é irmão dela, ela tem que ser com certeza sua irmã, não é verdade? Só quando não pode deixar de ser, não é? Deixa-te de tretas, merda. E cumprimenta a dona Hermínia. Olá, Dona Hermínia. É tão muito prazer e até à porta. Até à próxima, até à próxima. Mérdula, esta é aqui a dona Hermínia. Aquela senhora que tem a tal netinha. Coitadinha, orfanzinha. Coitadinha, está à espera de ser redotada. Ah, coitadinha, sim senhora. Olha que sejam muito felizes, que arranjam pais para onde você quiser. Mas não me venha bater aqui à minha porta, vai bater à porta dos vizinhos até qualquer dia. Desculpa, meu irmão, sabe? É que o Berto é assim um bocadinho... Ah, mas lá no fundo tem muito bom coração. Pois olha, eu tenho a certeza que se conhecesse a minha bebê, ficava encantado com ela. Mais uma razão para eu não a conhecer, Dona Hermínia. Desculpe, mas não é para ela ser minha neta, mas a minha bebê é tão bonita, tão bonita que apetece trincá-la. Ah, infelizmente estou a fazer dieta. Ah, ainda me estou a lembrar da abelha, ainda me estou a lembrar da abelha, ainda me estou a lembrar da abelha, ainda me estou a lembrar da abelha. Vê lá a tua abelha, queria-me pôr a bebê nos braços, a mim, vê lá tudo. Ah, é muito inconsciente, ou então está desesperada, pronto. O que é que queres dizer com isso? Acaso se um dia eu quisesse ser pai, sim, se eu quisesse ser pai, não tinha qualidades, não? Não, pelo contrário, tu tens todas as qualidades necessárias, indispensáveis, para nunca seres pai na vida. Deve estar a gozar comigo de certeza absoluta, mas eu não me importo, eu estou bem disposto. Põe-me mais aí o que comer, que eu estou cheio de fome, por favor. Pronto, é só um pedido, filha. Ora cá está. Ora que maravilha. É só isto? Não, tens também isto. E para que é isto? Para veres isto. Cuidado, cuidado que o cozido à portuguesa está a sair por fora da tua travessa. Olha que bonito isso. Podes comer mais. Ah, posso? Posso? Podes, não podes a engolir. Porque aquela cabainha é, velha é, velha que fui trazer a ver, é, é, só para ver se me comovo, só para ver se faz os olhos brilhos. Vai lá, tu lhe diz que eu não estou. Não vou, não vou, não vou, não vou nada, não vou, senão quem se comove sou eu. Não, mas antes também eu. Ah, quer dizer, não te importas ter como mordomo um pai solteiro. Qual é o problema? Então vais ter que me pagar os sete meses de ordem a dia atrás e vais ter que me dar férias de parto e subsídio de aletamento. Não, 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 aí parou, aí parou. Oh, Pires, ajuda-me, o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer? Já sei, já sei. Vais à porta, dizes que tu sou eu e que eu não estou cá. Mas eles não querem saber se tu estejas cá ou não. Eles vêm aí à minha procura. Berto, Berto, porta-te como um verdadeiro mordomo. Vai. Vai, vai, mas depois fala. A residência oficial de Gilberto... ... polícia de Nunes com vista para o Parque das Nações tem lá abundantes, é... Olha isso, mas o Berto Frício de Nunes já está. O Gilberto Frício de Nunes não está, mas estou eu. Quer dizer, se ele não estivesse, estava eu e nós te observamos. É chamado os dois em um, não é? Portanto, exatamente, não sei se entretanto igualmente, a menina está a perceber mesmo que não esteja a perceber o que eu estou a dizer. Eu vou lá por mim, não há por uma manhã. A menina é que vem trazer a bebê, não é verdade? Eu? Trazer a bebê? Não, senhor. Quer dizer, sim. Bem, sim, não. Ah, de escadera, talvez. Ah, tu quer dizer, traz a bebê ou não traz a bebê? Bem, quer dizer, pode ficar descansado que eu trago o teu bebê toda comigo. Ah, traz isso, é que é pena, é que se eu trouxesse você fazia muito bem, marado. Você ainda arranjava o lugar para si, agora para as duas é muito pesado, não é verdade? Para as duas? Para as duas. Mas, para as duas, eu tenho a impressão que o senhor está aí a fazer qualquer equipe ao cu, ó. Estou, para... É que, é bebê, sou eu. É, bebê, 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 tu é... Sim. E foi cesariana, se calhar, se calhar... É, bebê, 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 bebê. Então é a menina que está à procura do... Eu sou a bebê. Do pai adotivo, é? É, exatamente. Ah, vou a teus braços, minha filha. Não precisa deste ginásio para nada. Sabe o que é que eu acho? Não. Isto dava aqui um jardim monstruoso, lindíssimo, com aquelas plantas, assim, de interior. O que é isso? Mas quem é esta? O que é que você está aqui a fazer? Isso pergunto eu, ouviu, ou a sua pirosa? Pirosa? Olha lá, eu sou a dona desta casa. Por quê? Por acaso eu sou a dona, mas sou a irmã do dono da casa. Oh, tia... Oh, tia, vá lá chamar-te à outra, eu sou o Lambesgoia. Olha, olha... Lambesgoia? Faz favor, não me ofendia. Se eu quiser ser tia, não seja. Mas ponha-se na rua, faz favor, porque agora quem manda-lhe esta casa aqui sou eu. Sim, que eu fui adotada pelo Berto. Posso saber o que é que estás aí a fazer sentado? Ah, então tu não me disseste. Vamos ter uma conversa em família, sentadinhos e tal... Pois, mas os mordomos não se sentam, não é verdade? Mas eu não sou o teu mordomo. Eu sou o teu melhor amigo, é como se fosse da família. Tá, deixou dar razão. Deixa de estar sentado, meu querido amigo Pires. Estou brigadinho, Berto? Estás bem sentado? Bem, do barrilho. Então vai buscar um isquinho, faz favor. Mas vou na qualidade de mordomo ou na qualidade de amigo? Não, na qualidade de mordomo. Como amigo podes continuar a deixar-se estar sentado. Não saias daí que eu volto já. Galete, despacha-te lá para irmos à reunião. Estás-te a pintar para irmos fazer uma reuniãozinha, tá? Está boa, é só mais um pente. Ai, meu Deus, meu Deus. Aqui está o teu uísquizinho. E o outro uísque é para quem? O pessoal não bebe. Isto não é para mim. Isto é para o teu amigo Pires. Isto era. Bem... Vamos lá começar a nossa reuniãozinha. Família, amigos e pessoal doméstico em geral... Tenho a dizer-vos que vamos ter mais uma comensal cá em casa A nossa querida bebé que precisa de ser adotada por um pai Tu não penses que vais adotar aquela filha adotiva? Aquela desabrunhada que apareceu cá para ser adotada? Não, eu efetivamente não vou adotá-la como filha Mas eu também tenho que perceber um bocadinho que aquela bebé foi uma infeliz toda a vida Isso é uma coisa que me sensibilizou, aquele drama Ah, quer dizer, o drama sensibilizou-te E as, 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 não te sensibilizaram? Também, tanto uma como a outra, sensibilizá-las, senhor Sabe, aquilo até, até me faltou a respiração Parecia um porta-aviões E tu doidinho por aterrar Não, 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 sabes, o que eu quero é dar-lhe educação, dar-lhe um lar É, pois então vais dar isso tudo, mas sozinho Sozinho porquê, filha? Porque se essa gaja entrar cá em casa, nós vamos-nos embora Demitimos-nos? Eu não aceito a vossa demolição Mas não, não aceitas, porquê? Porquê? Porque quem vos vai demitir sou eu Olha, tu, Idaleto, vais ser demitido a demitir a minha irmã para já E quanto a ti, filhos? Eu o quê? Vai atender a porta para ver quem é e despacha-me o estante, está bem? Vais tu? Não acabaste agora de me demitir? Ah, mas que vocês, é assim, paciência com o tripartite É sempre a mesma coisa, meu bem, eu, a razadeça oficial de Javé Refarei-se os momentos que alguém está para a parte Como é que é? A garina já está pronta para sair ou o quê? A garina, a garina... Qual garina? A garina, pá, chavala... A chavala? A chavala? Olha, mas já a bicicleta, tenho um jornaz a bicicleta E você não veio com esses termos cá para a minha casa a falar, ó, viu? O que é que tu queres? Para a próxima ofereces-me um manual de boas maneiras, ó meu, hein? Mas agora vais chamar a bebê a correr antes que eu estou pôr-te a pé da boca Bem... Fais favor, vá lá, bora! O bebê, eu só quero ser eu... Oh, bebê, anda cá! Anda cá, bebê, faz favor, antes como bem este senhor eu fico todo negro Olho-lhe a duas lamparilhas, calmar duas voltas nas covecas, se eu tocar no milagre Sabe, o que é isto? O que é isto, ô, talho que vem-me para aqui, dar ao blá-blá-blá-blá-blá? Paizinho, não se inerte, por favor, eu explico, papá de Nunes O Tony é só um amigo que eu tenho, quer ser Pai, 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 desde quando é que tu tens amigos desta leia? Isto porcarita, hein, porcarita que o papaguei vai à alta, hein? Pai, eu... Paizinho de Nunes, há uma coisa que eu vou ter que explicar Eu agora já não sou mais sua filha adotiva É, é porque eu agora arranjei outro paizinho, quer ser É, bastante mais adotivo, oh, camelo Para ti, minha flor, eu vou ser mãezinha, tiozinho, paizinha, avózinha, o lobo mau, anda-te embora. Ai, lobo mau, que mexida! Anda, filho, leva-me para a floresta, para o Monsanto! Poxa, eu atento... Poxa, mas o que é que ele tem a mais que eu, como pai? Como pai adotivo, não sei. Agora, como lobo mau? Ganha-te aos pontos. Ganha-me aos pontos, mas não me ganha aos contos, porque nós, os ricos, somos assim. Vá-te embora com o Monsanto! Monsanto! Roberto, entãotu despediste a tua secretaria? Aquela de que tu dizias custava deste tempo como se fosse tu irmã? É, é como se fosse minha irmã mesmo. Linchona, irritante, estúpido, analfabeto. Eu tenho a nova secretária. É do baril, é do baril. Tem boas credenciais? O melhor possível. Ainda bem, filha, ainda pensa que é preciso. É a melhor secretária que um patrão pode ter. Olha, é eficaz, é pontual, inteligente, é bonita. Olha, tem uma coisa. Veste-se bem. E depressa. E depressa.